Amados irmãos, boa noite, a paz do Senhor Estamos de volta com esta corrente de oração Antes da gente iniciar a oração Eu peço para que o irmão, para que a irmã Que ainda não está inscrito no canal Se inscreva em nosso canal E você vai receber todas as manhãs e todas as noites As orações da manhã, as orações da noite E durante o dia estaremos publicando lindas mensagens Que você irá receber no teu celular Inscreva irmão e irmã em nosso canal E convide amigos e parentes para também se inscrever no canal E envie esta oração no WhatsApp de familiares e amigos Abrimos esta corrente de oração Continuando em Provérbios 16 O entendimento é fonte de vida Para aqueles que têm, mas a insensatez Traz castigo aos insensatos O coração do sábio ensina a sua boca E os seus lábios promovem a instrução As palavras agradáveis são como um favo de mel São doces para a alma e trazem cura para os ossos Há caminho que parece reto ao homem Mas no final conduz à morte O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar A sua fome o impulsiona O homem sem caráter maquina o mal Suas palavras são um fogo devorador O homem perverso provoca dissenção E o que espalha boatos afasta bons amigos Quem pisca os olhos planeja o mal Quem franze os lábios já o vai praticar Melhor é o homem paciente do que o guerreiro Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade Irmãos e irmãs Fechem os seus olhos E vamos falar com Deus Deus de misericórdia Pai querido Pai amado Pai misericordioso Mais um dia está terminando Pai Estamos vencendo Senhor mais um dia Como foi difícil o dia de hoje Muitas pessoas acham que acordar de manhã E chegar em casa à noite Tomar um banho Jantar e dormir É algo fácil Algo simples Algo normal Mas irmãos e irmãs Quantos livramentos nós tivemos no dia de hoje Livramentos de atropelamentos De acidentes De doenças Livramentos de maldições Livramentos de perder o emprego Livramentos de ficar doente Livramentos de ter alguém na família Que possa ter ficado doente Ou até mesmo sido recolhido Quantos livramentos no dia de hoje Irmão e irmã Nós temos que agradecer a Deus Por estar de volta em nossas casas Com saúde Por isso é que Deus diz Examina o seu coração Examina a tua vida Examina os teus pensamentos Dobre seus joelhos Fale com Deus E agradeça a Deus Por tudo o que está acontecendo na tua vida Mesmo que você esteja em batalha Agradeça a Deus Porque Deus está segurando nas tuas mãos Em nome de Jesus Deus declara assim Seja sábio de coração Seja prudente Tenha equilíbrio Promova a instrução Seja fonte de vida Se afaste dos insensatos Se afaste de pessoas tóxicas Se afaste de pessoas Que abrem a boca Para soltar maldição Diz assim o Senhor O coração do sábio Ensina a sua boca Quando a sua boca abre Abre para soltar Palavras boas Palavras de ensinamento Palavras de sabedoria Promova sabedoria Nos seus lábios As palavras agradáveis Diz o Senhor São como um favo de mel São doces para a alma E trazem cura para os ossos Que Deus nos abençoe Que Deus nos proteja Que Deus nos guarde Obrigado Pai Pelo dia de hoje Obrigado por tudo Que o Senhor fez Nas nossas vidas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos aos nossos Devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre Diga amém Aleluia Glórias a Deus Irmão Irmão e irmã Dobre seus joelhos Não deixe de falar com Deus Não deixe de orar Não deixe de pedir perdão pelos pecados Não deixe de clamar o nome de Jesus na tua vida Sem Deus Nós não somos ninguém O nosso muito obrigado A todos que estão contribuindo com este canal Nos ajudando Porque a tua ajuda é muito importante Para a gente manter este canal no ar Fique à vontade Se você sentir no seu coração Qualquer ajuda é muito importante O nosso Pix está na descrição deste vídeo Só podemos dizer a você Pelo teu apoio Pela tua ajuda Pela tua contribuição Só podemos dizer o nosso muito obrigado Diga sim Senhor Obrigado pelo dia de hoje Guarda a mim Guarda meus filhos Guarda minha família Guarda minha casa Me proteja Em nome de Jesus Eu deixo aqui Mais essa palavra Versículo 32 Do provérbios 16 Melhor é o homem paciente Do que o guerreiro Mais vale Controlar o seu espírito Do que conquistar uma cidade Do que conquistar A paixão do mundo Do que conquistar A ilusão da vida Controle seu espírito Seja paciente Peça a Deus Uma vida humilde Uma vida justa Planeja a tua vida De acordo com a vontade de Deus Fiquem todos Na paz do Senhor O que bom do que conquistar uma cidade Uma vida humilde Uma vida humilde E sobren�ita Ela estará O que foi